No sábado na cidade de Boa Hora, o foguete simbolizou a comemoração de mais um festival de reisado do estado, o maior do Piauí. A população de Boa Hora acompanhou o 18º Festival de Reisado lotando a arena. As mais de 3 mil pessoas presentes no festival viram grandes apresentações, cada uma com 20 minutos de duração e que foram analisadas por jurados. O que a senhora mais gosta aqui no reisado? É do reisado, é do boi. É da dança do boi? É da dança do boi. Esse trio de careta aí é legal. O prefeito de Boa Hora, Francieu do Canuto, recebeu a visita de políticos. Uma coisa fenomenal se manter durante tanto tempo essa tradição que pouquíssimas cidades do nosso estado mantém em relação ao reisado. A gente tem as quadrilhas juninas, tem diversas, tem o carnaval, tem diversas outras tradições que se mantém. O reisado aqui em Boa Hora é latente, é vivo. Aqui é uma tradição histórica da nossa região norte do Piauí. Praticamente, é o município que domina a história do reisado, a história do boi. E aí você vê, pela plateia que você vê, dá para você sentir o tanto que isso representa para esse município. Mandadores, caretas, pagadores de promessas e sanfoneiros encantaram o público. Eu não tinha assistido um desse jeito, não. O senhor, o que é que está achando do reisado? Ah, legal, tá uma beleza. É importante nós destacarmos um evento como esse, da sua décima nona edição, pela presença das pessoas, as pessoas aqui de Boa Hora, e pela manutenção dessa tradição. Boa Hora é um povo de fé. Então, o festival de reisado, ele acontece porque existem os tiradores de promessas, os pagadores de promessas. Nesse ano, são 14 grupos de pagadores de promessas. São pessoas que alcançaram uma graça e a gente fica tão feliz também. Aqui em Boa Hora, o 19º festival de reisado foi mais uma vez um sucesso. Tudo começou quando os três reis magos pediram ao rei Herodes a autorização para ver o menino Jesus. No final do século XIX, esta tradição se fortaleceu no Brasil. O reisado tem origem portuguesa. A morte do boi representa o final desta tradição todos os anos. O canto da jovem também simboliza a matança do boi. Cada equipe fortalece a fé e a cultura popular que se mantém ao longo dos anos. A festa é marcada pelas cantorias e há apresentações de 14 equipes que saem em procissão e visitam as casas dos pagadores de promessas, que obtiveram alguma graça após solicitarem a ajuda dos três santos reis. As pessoas arrecadam donativos para a manutenção da tradição. A festa de reisado aqui há muitos anos, mesmo o nosso município de Boa Hora ser emancipado, já vem essa tradição. E cada ano que passa, a tradição aumenta, o povo participa, o povo dessa região toda. Um banquete é realizado em todas as casas após a morte do boi. A fartura faz parte do reisado de Boa Hora. Dona Dagmar se emocionou. Foi um prazer, fomos pagar uma promessa de um sobrinho nosso. Dez anos da promessa. Aí nós fizemos, ele e meu marido fez, aí hoje nós pagamos. E só saudade que vai ficar. Minha mãe é Santos Reis, que a sua esmola quer...